Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui com a Kátia, que é coordenadora da Câmara Menino, passando para agradecer a todos os estudantes que participaram dessas eleições agora em 2023, também parabenizando os diretores, aos professores, aos pais e aos 11 vereadores que foram eleitos e também os seus suplentes, e frisar, né Kátia, o quão importante é este projeto para a nossa cidade. Isso mesmo, Aline. Dia 24, quarta-feira, nós teremos uma reunião com todos os eleitos, os vereadores e os suplentes, que iniciará às 3 horas da tarde. E dia 26 do 5 será a diplomação de todos os eleitos. Muito obrigada, Kátia. Aguardamos todos vocês. Um forte abraço a todos.